Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos aqui no Sim, Espíritas de Michigan, quinta-feira, dia 13 de outubro, começando agora, próximo 7h30 da noite. Todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, espero que daqui a pouco vai chegar mais gente ali, com certeza, mas nós já vamos ter iniciado com os nossos recados. Para quem não sabe, obviamente, o Espíritas de Michigan tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, esse é o nosso principal objetivo, e fazer a caridade. Então nós estamos com um evento agora marcado para o dia 19 de novembro, então vocês são as primeiras pessoas a saberem aqui, dia 19 de novembro, a gente ainda vai divulgar todos os detalhes, vai fazer todo o trabalho de divulgação, mas a ideia é um evento aqui no Sim, com música ao vivo, como nós fizemos em março desse ano, e o intuito vai ser arrecadar alimentos para alguma instituição de caridade, que nós vamos também trazer todos os detalhes, e vender, obviamente, aqui alimentos para engariar fundo para o grupo e para outras entidades que necessitam. Então, marquem suas agendas, 19 de novembro, esse evento deve ocorrer à tarde, é um sábado, e junto com isso nós vamos também começar uma campanha do agasalho. Então as crianças, que hoje estão aqui ao nosso lado, fazendo o trabalho de evangelização, eles vão começar a preparar todo o material para fazer divulgação e também coletar agasalhos, roupas de frio, para a gente poder ajudar também as pessoas, que mesmo aqui nos Estados Unidos, em Detroit, a gente sabe que tem pessoas necessitadas, e a gente vai fazer o máximo possível para direcionar isso para essas pessoas. Então fiquem atentos, a gente vai ter uma caixa aqui, um lugar, a gente vai recolher essas roupas, e no final nós levamos para essa entidade. A ideia é que a gente faça toda essa campanha até o dia do evento, até o dia 19 de novembro. Então, estão todos convidados, já façam por favor a divulgação entre amigos, conhecidos, familiares, para quem é que vocês possam passar essa mensagem. Tá bom? Bom, meu nome é Ricardo Gutierrez, para quem não me conhece. Hoje o assunto vai ser o céu e o inferno. É, na verdade, é um tema que já foi trazido aqui há algum tempo atrás, dois meses atrás. E hoje eu vou fazer um resumo disso novamente, porque algumas pessoas não estavam aqui, e também fazer uma abordagem um pouquinho mais detalhada no final, no capítulo 10, que vocês vão entender já já. Então vamos começar a nossa palestra, primeiro com a preparação nossa aqui, para a gente poder tranquilizar nossas mentes, ajudar esse ambiente, agradecendo por toda a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de nosso Mestre Jesus, agradecendo aos nossos mentores individuais que nos trouxeram aqui hoje em segurança, e vamos fazendo essa subida, essa subida vibratória, cumprimentando a todas as equipes que estão aqui trabalhando hoje, as equipes de limpeza e higienização, saudando a todos aqueles mentores que estão ajudando o nosso trabalho de alguma forma, ao Grupo Sim, Espiritista e Mística. Com eles vamos saudando todas as fraternidades no espaço, aqueles que nos apoiam nas nossas causas de caridade, de trabalho e de ajuda ao próximo. Vamos saudando o nosso Divino Mestre, pedindo a Ele que nos fortaleça, que nos ampare, para que possamos lutar com todas as nossas forças para ajudar o próximo. Vamos pedir a Ele que nos leve até o nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos também por todos os seus ensinamentos, por ter nos trazido através do Seu Evangelho, muitos ensinamentos que possamos colocá-los em prática, e pedimos a Ele que nos leve até o nosso Pai. A quem agradecemos pela nossa vida, por tudo que temos aqui na nossa atual encarnação na Terra, e através da oração que Jesus nos ensinou, vamos agradecendo a Ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na Terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas vivam-nos de todo mal, que assim seja. A primeira pergunta que eu vou fazer, e aqui não é para gerar polêmica, é realmente para entender o quanto a gente acredita ou não acredita em determinado fato. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, para todos que assistem as palestras, não acreditem em tudo que vocês ouvem aqui, porque nós também somos aprendizes, nós também estamos aprendendo a cada dia, cada dia que vem alguém aqui dar uma palestra, que a gente assiste uma coisa nova, a gente tem que estar aberto para aprender coisas novas, e ser capaz também de discutir aquele assunto. Então, óbvio, a gente se prepara, baseado naquilo que a gente aprende na doutrina, mas é sempre importante ter a participação de vocês, perguntas, uma conversa franca, para que a gente possa sempre eliminar dúvidas, e a gente também poder aprender, porque a gente aprende juntos. Então, esse é o meu desafio para todos nós aqui hoje. Então, o assunto é o céu e o inferno. O Babel não está aqui hoje, eu vou citar ele, porque na última palestra a gente fez uma brincadeira ainda. Quem aqui acredita no inferno como falado, de um lugar ruim, de que a gente vai morrer um dia e vai para o inferno, ou então vai para o céu, por favor, alguém acredita nisso ainda? Pode, não há nenhum problema, é só uma pergunta para a gente entender. Não? Ok. Talvez seja um bom sinal. E sim, foi verdade, a gente não sabe. Então, o assunto aqui hoje é baseado, obviamente, no livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Esse foi o quarto livro, escrito em torno de 1865, se eu não me engano, e ele traz explicações com base naquilo que Kardec pesquisou. Lembre-se que Kardec iniciou com o livro dos Espíritos, a codificação, depois o Evangelho segundo o Espírito, desculpa, o livro dos Médiuns, não, o Evangelho segundo o Espíritismo, o livro dos Médiuns, e O Céu e o Inferno, então o quarto livro. Isso é baseado nesses três artigos, nesses três livros que ele trouxe. Primeiro, ele tentou ilucidar, tentou trazer de uma forma mais racional e voltada, baseada naquilo que ele havia aprendido nos anos anteriores, tentar explicar o conceito de Céu e Inferno dentro da doutrina espírita. Por isso que eu fiz essa pergunta, e aí eu vou explicar um pouquinho aqui o porquê dessas crenças que nós temos, o porquê que a gente ainda tem isso muito realizado e como a doutrina espírita realmente encara isso. Ok? O principal objetivo desse livro, quando foi escrito por Kardec, codificado, obviamente, com o auxílio dos Espíritos, ele simplesmente era o codificador, era explicar a justiça de Deus. Então, explicar o que acontecia após a morte. Tirar aquele conceito que ele também trazia enraizado, de acordo com a cultura ocidental, principalmente, e ele havia aprendido que não era bem assim. Aquilo que ele acreditava, que a maioria das pessoas, a massa ocidental acreditava, a partir da doutrina espírita, ele começou a perceber uma diferença. Então, esse era o principal objetivo. E ele dividiu esse trabalho em dois momentos. A primeira parte, que estabelece um exame bem comparativo entre doutrinas religiosas, como elas encaram a vida após a morte, e aí ele traz o Espiritismo auxiliando nesse entendimento, para explicar, vou citar alguns exemplos, morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos, todos esses assuntos, à luz daquilo que ele havia aprendido, sobre a reencarnação, inclusive. Que, mais uma vez, já trouxemos aqui, a reencarnação não é do Espiritismo, ela já era acreditada em povos muito mais antigos. O Espiritismo só tentou, de uma maneira, explicar isso e trazer alguns métodos científicos para provar que aquilo realmente era verdade. E aí, na segunda parte, ele também procura elucidar alguns temas sobre anjos, céus, demônios, inferno, penas eternas, purgatório, vários temas relacionados com isso. Então, é aí que se constrói o livro O Céu e o Inferno. Todos aqui tiveram uma oportunidade de ler já o livro O Céu e o Inferno? Provavelmente não. É bem interessante. Óbvio que não é simples, é uma leitura, você tem que ter um pouquinho mais de tempo para poder refletir e reler algumas vezes, mas é muito interessante. E aqui eu vou fazer uma passagem rápida para explicar de onde vem um pouco desses conceitos. Porque não vieram do nada, eles não nasceram na nossa cabeça do nada. Tem uma história por trás disso. Então, nesse tema, ele explica e foca principalmente para onde vamos, né? Porque sabe qual é o medo? Quem é quem tem medo da morte? Só eu? Mas ninguém, nossa. Eu tenho medo de morrer, não é amor. De certa forma, todos nós temos um certo medo, um receio. E isso está ligado principalmente ao quê? À falta do conhecimento do que acontece após a morte, ou do conhecimento enganado do que acontece após a morte, que é o pior, que aí é onde ele foca aqui. Isso não significa porque a gente é espírita, porque a gente acredita nisso, que a gente não tem medo. E os medos vão ser explicados por uma série de outras coisas. Tem a ver com o nosso aculturamento também, tem a ver com o nosso apego moral, principalmente, porque a gente é apegado às coisas, às pessoas. E é isso que nos faz temer a morte. E é isso que o Kardec tentou, e os Espíritos, né? Apoiando, obviamente, tentaram trazer para tirar esse peso das pessoas. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre anjos e demônios. Demônio não é uma palavra proibida no Espiritismo, não é uma palavra negativa, não é nada disso. Nós vamos entender qual é o conceito de demônio. O que é demônio? Que é muito mal interpretado, muito mal encarado, devido à história. A gente vai perceber isso, e a gente não tem o que levar isso como um peso. Ele vai falar um pouquinho da classificação, né? Porque, como a gente está falando do Após a Morte, como que os Espíritos reagem? Então, ele tenta, naquela época, e isso, gente, é um estudo, não significa que vai ser igual para todo mundo. Ele tenta classificar os Espíritos, no momento do desencarne, em Espíritos felizes, Espíritos mais ou menos felizes, que eu não me lembro exatamente o termo aqui, os que estão sofredores, né? E algumas outras classificações que eu vou citar daqui a pouco. Para que isso? Para tentar elucidar, e através de entrevistas, porque no fundo foram entrevistas, foram depoimentos de pessoas que morreram, né? E que puderam se comunicar, explicar como que é a vida delas, como foi a passagem delas, em cada situação diferente, porque cada uma delas tinha uma situação diferente. E aí nós vamos entender o que é o céu e o que é o inferno, dentro da doutrina espírita. Ok? O que mais? Vamos lá. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho da história, só um item aqui, é só por falar o número. Nesse livro ele fala de 66 comunicações diferentes que eles fizeram na época. É pouco, né? Mas é um número que traz alguma ideia de 66 espíritos diferentes, dando depoimentos e falando sobre as suas próprias experiências. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho da história. Começa lá atrás, né? Essa proibição de falar com os mortos. Isso foi passado por Moisés, que Deus havia falado, olha, vocês são proibidos de falar com os mortos. Eles explicaram na época, porque era um hábito daquela comunidade ter comunicação com os mortos. Se alguém proibiu alguma coisa, é porque essa coisa acontecia. De forma lógica, a gente tem que imaginar, por que eu vou proibir de você fazer alguma coisa se você não é capaz de fazer isso? Então já começa o primeiro princípio do Espiritismo, que é a possibilidade de se comunicar com os mortos. Que é base, né? Eu sempre, acho que teve até uma palestra que eu comentei aqui. Pra quem pratica o Espiritismo, pra quem é Espírita, pra quem quer entender, é básico entender a reencarnação, é básico entender a comunicação com os Espíritos desencarnados. E Moisés, na época, trouxe isso como uma lei proibindo as pessoas de se comunicarem com os mortos. Por que será que ele proibiu? Porque havia comunicação. Então isso não é novo. Você vê, eu estou voltando no assunto pra mostrar, ilustrar que isso não era desconhecido, era normal. Ok? Lembrando que esse povo, né, que Moisés falava, eram os hebreus, os judeus, que ficaram 40 anos, né, no deserto, foram salvos, né, no deserto do Egito, e depois ele tinha que, de alguma forma, tentar educar aquele povo, trazer pra uma comunidade mais concisa. Ele já era o primeiro povo monoteísta, que acreditava no único Deus, não eram mais polenteístas. Então tem toda uma evolução e um porquê por trás disso. O outro ponto importante é que vai exatamente contra aquilo que o Espiritismo fala, que eram as religiões ou as doutrinas materialistas ou panteístas, né, elas falavam, se você não tem nada depois, se você só tem um inferno ou um céu, ou seja, você é bom, você vai pro céu, você fez alguma coisa errada, você vai pro inferno e não tem outra saída, qual seria o motivo de você melhorar? Se não há consequências, ou seja, eu já fiz algo errado, já cometi alguma coisa errada, eu não tenho mais como melhorar, eu não tenho mais volta, eu vou pro inferno, a minha vida acabou, eu vou pro inferno e acabou, né, ou era muito bom e eu ia pro céu. Então isso é completamente contra, porque senão não teria motivo nenhum. Qual seria o motivo do desenvolvimento, de você estar aqui e ainda mais em cima daquilo que a gente aprendeu dentro da doutrina espírita, da reencarnação? Então, ele tentou ao máximo trazer esses assuntos pra poderem ser discutidos e também aprender com os espíritos. Essa questão do temor da morte, que eu falei agora há pouquinho, já é uma coisa que não depende só da cultura, mas também já vem enraizada em nós mesmos, né? Ela tem, ela é meio que, o que a gente fala que ela é intuitiva, então existe já uma intuição quando a gente vem, por quê? Dentro, se a gente estiver com a verdade, né, se nós espíritas estivermos com a verdade, que nós entendemos e acreditamos na reencarnação, você já tem essa intuição, porque você já está aqui encarnando, né, sei lá quantas vezes já encarnando, então você já traz isso com você mesmo e essa sequência, essa intuição, ela causa também um certo medo, porque lembre-se, Deus nos dá essa oportunidade da reencarnação como um aprendizado, mas ele não nos permite, não na maioria das vezes, que a gente lembre daquilo que a gente aprendeu, porque ele, a ideia qual que é? Que a gente possa desenvolver nessa encarnação sem perder o mérito, né, que é você aprender realmente qualquer encarnação. Então, esses pontos são os que vão demonstrando algumas coisas que geraram essa questão do medo da morte também. depois, alguém já ouviu falar em Dante Alighieri? A Divina Comédia? É, sim. E isso é fato muito da influência do que a gente aprende, aprendeu no passado, e eu estou falando de séculos, né, também foi influenciada por essa obra, uma obra cultural, né, um livro, um teatro, uma peça, uma ideia que foi criada e que influenciou muito toda a sociedade desde então. Então, essa concepção que a gente tem do inferno, né, daquela coisa ruim, do demônio, do diabo, daquela coisa que você... Ela foi criada também, foi fortalecida também por essa ideia. A própria igreja, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de uma única religião, de uma única igreja, mas os próprios religiosos, de certa forma, compraram essa ideia, foram influenciados, um povo foi influenciada, isso é uma coisa natural que leva uma massa, né, a acreditar em alguma coisa desse tipo. Só que ela mistura uma série de coisas, de mitologias gregas, com mitologia de outros povos, então é uma mistura de coisas. E por que eu estou falando nisso? Para explicar o nascimento de algumas coisas que a gente tem, como a palavra demônio. A palavra demônio, que muitas vezes a gente acha que é uma palavra pesada, ruim, ela vem da palavra demônio, que significa bom gênio, adotado por Sócrates, inclusive. Sócrates, né, todo mundo já ouviu falar, não é um do Corinthians, é o pensador, né, o antigo, ele já falava, ele usava esse termo, mas como, não como uma conotação negativa, pesada, ruim, como o gênio. Então, é isso que foi a palavra demônio. E depois, mais tarde, a igreja convencionou esse termo, aí baseado em uma série de coisas que aconteceram, como eu falei, uma delas, essa divina comédia, como uma coisa ruim, e Ângelo, né, como anjo, como uma coisa boa. E aí, é muito do que a gente tem hoje, enraizado, praticamente, vou dizer todos nós, mas muitos de nós, né, pela cultura que nós temos. uma outra palavra, Satã, também é uma palavra para a gente com uma conotação pesada, né, que linka ao diabo, ao demônio, ao Satã, ela era uma figura folclórica do povo persa. Isso, eu aprendi agora, também não sabia, não aprendi quando eu era criança, eu fui aprendendo, lendo, né, quando os hebreus foram liberados, e por isso que eu contei essa parte da história, quem liberou eles daquele tempo que eles estavam lá no deserto, daqueles que haviam fugido, foi Ciro, que era o rei dos persas. E essa palavra era utilizada por eles, eles tinham uma visão diferente da visão que a gente tem hoje. Então, eles tinham uma visão do céu e inferno, que não é essa céu e inferno que nós vamos conversar hoje aqui, que a doutrina espírita entende. E, e esse, e esse inferno que eles entendiam era dirigido por Raimã, Raimã era o termo que era usado no termo persa. depois foi utilizado pelos hebreus, judeus, como Satã. Mas, o que significava essa palavra Raimã? Ela significava o acusador, opositor, promotor celestial. Ela apareceu pela primeira vez no livro de Jó. Então, a gente começa a ver a origem das palavras e como elas vão sendo usadas ao tempo, ao longo do tempo, e vão influenciando na nossa cultura. e depois fala-se de demônio na Bíblia que é o adversário, o que confronta. Isso é demônio. Esse era o termo de demônio naquela época. E lembrando, não vou citar nenhuma religião aqui, mas as religiões cristãs, que a gente é cristão, elas passaram por várias transformações e vários momentos de acreditarem ou propagarem coisas diferentes desse tipo. Um outro ponto importante aqui que é falado, o Jesus nunca, nunca, ele sempre deixou claro que nenhum de nós, nenhum dos filhos do pai, que ele falava, seriam deixados para trás. Então, esse é um ponto também muito importante que vai completamente contra a ideia do céu e o inferno que a gente conhece. Bom, se eu fiz alguma coisa mal aqui, o meu destino é o inferno. e isso realmente era acreditado até o ano 597. Era dessa forma que era colocado. Por volta do ano 597, esse conceito foi um pouquinho alterado. Eles criaram o conceito do purgatório. Quem já ouviu falar do purgatório? E a gente na doutrina espírita fala muito do umbral, que é um conceito parecido. E não é por acaso. Provavelmente a gente usa esse conceito do umbral muito também por causa do nosso conceito enraizado parte da cultura que a gente teve, da cultura ocidental, que é diferente da cultura oriental. As religiões mais orientais vão falar de uma forma diferente disso. Mas foi interessante que no ano de 1597, depois de Cristo, esse conceito foi mudado na igreja. Eles perceberam que era um erro, acredito, no entendimento deles, esse conceito de que você não teria nenhuma salvação. só que, óbvio, aí, como tudo na vida, começa a se aproveitar também disso. Então, eu vou para o purgatório, é minha chance, se eu fizer alguma coisa interessante, eu vou ser salvo desse purgatório e eu vou ter uma chance para ir para o céu. Então, mais ou menos, esse conceito que foi já uma evolução. A gente não pode considerar isso como uma coisa negativa, como uma evolução de pensamento. A gente está falando aí entre a religião, filosofia, uma série de coisas desse meio que ajudam a entender. Então, graças a Deus, naquele momento, eles tinham esse espaço intermediário. Então, opa, eu tenho salvação, ainda tenho chance. Olha só como está mais próximo da nossa ideia do Espiritismo, que é o de eu melhorar a cada dia, de eu ter as reencarnações e poder melhorar. E é isso. Bom, aí vamos entrar aqui um pouquinho no detalhe de cada parte. Esse é um resumo, essa palestra já foi dada aqui há uns dois meses atrás, eu detalhei um pouco mais. Hoje eu vou focar mais no capítulo 10 para falar da intervenção dos demônios nas manifestações modernas. E quando eu coloco modernas aqui, lembre-se que isso foi tirado do livro Céu e Inferno, que é um livro de 1865. Eu não estou falando moderno, em 2022, mas eu li e reli aqui e muita coisa ainda acontece da mesma forma. Então, mas antes de eu ir para o capítulo 10 aqui, eu vou falar, só finalizar aqui a parte dos conceitos do céu. Os antigos eles acreditavam, porque aí a gente vai diferenciar o que é céu e o que é inferno. Por enquanto a gente não entrou ainda que a doutrina espírita passa isso para a gente. Mas os antigos eles acreditavam nos múltiplos céus, então eles viam a Terra como centro do mundo. Imagina a astronomia não era evoluída como é hoje, tudo isso. Não é que eram povos completamente ignorantes, mas eles ainda tinham conhecimento restrito. Daqui 500 anos provavelmente a gente vai poder ver outras coisas. E eles acreditavam na Terra como centro do Universo. Então os céus eram camadas, é o que eles viam mesmo, as nuvens, e ali eles acreditavam que tinham várias camadas. Céus sobrepostos, com matéria sólida e transparente, que é o que a gente vê que é a nuvem. Essa ideia obviamente dependia muito da astronomia da época, da ciência da época, e com o tempo isso foi se mudando. a gente sabe que, agora eu não vou falar o ano que eu vou errar, mas Galileu Galilei num ano X lá que eu não me lembro mais, ele falou que a Terra era redonda. E ele foi considerado herége pela igreja naquele momento. 1621. É, não sei, 1621? Certo? 28? Vou pesquisar depois que eu não sei. Mas ele foi considerado herége, gente, imagina isso. só que aí a gente volta à noite e avança no tempo. 2021, 2020, há pouco tempo atrás a gente ainda está ouvindo pessoas falarem da Terra ser quadrada, plano, né? Mas não é? Não é? Não é? E ele falou lá atrás que eu considero herége. Depois, anos depois ele foi perdoado oficialmente porque entenderam que aquilo era real. Era verdade. Bom, e aí vamos entrar no espiritismo, né? A gente traz o entendimento do espírito, que nós temos o corpo carnal e o corpo espiritual, o nosso espírito. E da mesma forma, nós entendemos a força do pensamento, das vibrações e de tudo que a gente sente, de como a gente influencia e de como a gente vive o dia a dia, como a gente fica perturbado ou quando a gente está bem, quando os nossos pensamentos estão bons, quanto que uma energia pode ser bem transmitida por uma outra pessoa e pode ser recebida de uma outra pessoa. Todos esses conceitos dentro do espiritismo, a reencarnação, eu posso vir aqui porque eu vou aprender novamente, eu vou consertar minhas falhas, eu ainda não estou bom o suficiente, então existe a chance de você melhorar, ok? e uma coisa que é muito clara, a gente não consegue resolver todos os nossos problemas numa última, numa única encarnação, então esse é um conceito muito importante, porque muitas pessoas ficam desesperadas, eu preciso fazer todo o bem da humanidade numa única encarnação, às vezes naquela encarnação você ainda está aprendendo, você ainda está pegando, esses instrumentos, está conseguindo vivenciar um pouco daquilo e não é para ver essa cobrança, porque aí é onde nós começamos a criar os nossos infernos e os nossos céus, nós temos a chance todo dia, quando nós acordamos de manhã, de criar o nosso céu e criar o nosso inferno, nosso céu e nosso inferno, eles estão no nosso pensamento, nas nossas atitudes, como nós externamos e como nós vivemos isso, aqui na terra ou fora dela, então isso é depoimento dos espíritos desencarnados, nós se refletirmos, a gente vai entender isso, então esse é o ponto que a doutrina espírita coloca como o céu e o inferno, nós temos o céu e o inferno todo dia, das nossas vidas, encarnados e desencarnados, e aí nós vamos falar agora um pouquinho do momento do desencarno, que é aquele momento de separação, que ele é difícil, o medo da morte, como eu falei, eu tenho medo da morte, eu não tenho por que mentir, eu entendo, eu aprendi algumas coisas, mas tem momentos que eu paro e eu falo, nossa, como é que será, eu acredito nisso, acho que vai ser assim, mas aquela sensação de que é algo que eu não me lembro mais e que eu vou passar por alguma experiência, eu tenho e eu leio isso, eu vejo pessoas que tiveram essa experiência e que puderam passar essa experiência, me conforta, de uma certa forma, então vem aquele momento de conforto e desconforto ao mesmo tempo, depende do que vocês acham, como que eu vou me sentir um dia confortável e outro dia não tão confortável, o meu apego, o meu apego, daquilo que eu estou pensando naquele momento, todos nós passamos por altos e baixos, todos nós temos momentos mais difíceis, momentos mais de felicidade, a gente aprendeu que a terra não é um local de felicidade plena, ela é de expiação, então a gente vai passar por esses altos e baixos, agora, o que deixa bem claro aqui é o céu ou o inferno que nós vamos passar no momento do desencarne, depende de como nós estivermos quando nós chegarmos lá, o quanto nós caminhamos, o quanto nós nos desapegamos, o quanto nós entendemos essa diferença, isso vai contribuir e muito, e aí a gente vai falar de alguns depoimentos, eu estou mencionando isso, já vou falar de alguns depoimentos aqui rapidinho, Intervenção dos Demônios nas Manifestações Modernas, que era o tema que eu queria trazer, que é o capítulo 10 aqui do livro, eles falam de, o que Kardec tentou fazer, tirar essa impressão de que tudo que era colocado naquela época, que era manifestação espiritual de alguém desencarnado, era coisa do demônio, e ele tentava explicar, esse demônio que vocês estão aprendendo, não existe, o que existe são seres humanos desencarnados em níveis de evolução diferentes, que se comunicam, como nós nos comunicamos aqui, e que existem pessoas que têm capacidade de entendê-los, de conversar, de vê-los, e eles se manifestam, então era isso que ele tentava mostrar, não existe demônio, vai existir, da mesma forma como existe aqui na Terra, aquele ser humano mau, que comete coisas ruins, que faz maldades, que causa problemas para os outros, existe também como desencarnado, porque ele ainda não encontrou o caminho dele, e aí vem o outro ponto, não encontrou ainda o caminho, que é completamente diferente do céu e o inferno antigo, ele vai ter a chance, ele vai encontrar, ele vai poder ter oportunidade de ser resgatado, ele vai ter oportunidade de se desenvolver, pode levar a 10, 20, 30, 100 encarnações, mas ele vai encontrar, e aí ele relata isso através de depoimentos, ele consegue conversar com alguns espíritos sobre esse ponto. Só voltar aqui um pouquinho alguns pontos, então ele tenta trazer isso de uma forma estruturada, mostrando que aquilo que a maioria das religiões ali, de novo, ocidentais, tentavam colocar, não era uma verdade, que essa comunicação não era demoníaca, eram simplesmente irmãos nossos, desencarnados, tentando, de alguma forma, se comunicar. E aí eram os efeitos que aconteciam, chamados paranormais, ou considerados coisas do demônio, até hoje, existe esse entendimento em algumas linhas de raciocínio religioso. E aí ele faz um contraponto aqui, tem tanta coisa para falar, mas ele, como é que poderia, um fato que eu coloquei aqui, como é que poderia Deus, dentro da sua vontade, dentro do Deus que a gente entende, que a gente conhece, e não como um senhor barbudo, mas a criação, permitir que existissem anjos e demônios, e que os demônios tivessem tanto poder, assim, que nem os anjos conseguissem combater os demônios. Era completamente desbalanceado, não fazia sentido. Então, ele usava exemplos, de coisas que eram faladas, que eram discutidas, lembrando, em 1865, gente. Hoje ainda tem certas discussões desse nível, imagina em 1865, um cara resolve trazer lá na França, que era naquela época, que era o centro do mundo, um assunto desse, e era um debate muito forte, ele era basicamente perseguido, de alguma forma. E ele tenta trazer de forma lógica, então, não faz nenhum sentido, né, esses demônios que eles falavam, terem capacidade, inteligência, inclusive de fazer coisas boas também, porque, de certa forma, eles ajudavam algumas pessoas. Então, ele começa a, não desmentir, mas desmistificar isso, e mostrar de uma outra forma, que na verdade, era essa comunicação com irmãos nossos que estavam em outro plano. Aí fala-se de magias, que aí ele deixa bem claro, o Espiritismo não vai nunca apoiar isso, o Espiritismo não vai falar de milagre ou de magia, não é esse o intuito, é o contrário, é combater isso e mostrar aquilo que a gente acha que seria paranormal ou diferente, não é, é o normal, é que a gente ainda não sabe, a gente não consegue ainda explicar o que vem com aquilo. Então, ele traz, ele aborda isso em várias perguntas, em vários momentos do livro, né, fala, inclusive, da comunicação com o Espírito que não pode ser forçada, quem é médium, quem sabe, você não tem como falar, não, hoje eu vou falar com fulano, não é assim que funciona, existe todo um processo e primeiro, o primeiro ponto do processo é a permissão que ele possa se comunicar de quem? De Deus, e Deus que a gente está falando de novo, não é um ser lá dando a nota, aprovando, não, mas é toda uma criação, uma estrutura e ele traz isso em vários pontos no livro também, fala sobre evocações, talismãs, você possa imaginar que se conhece, que se falava na época sobre magias, tarô, talismãs, tudo isso, ele fala, não é disso que a gente está falando, não é isso que o Espiritismo está falando, a gente está falando de conhecer o que é a comunicação com os Espíritos e que eles não são demônios, que eles estão se comunicando, o que mais? fala, inclusive, estou tentando só lembrar alguns assuntos aqui, gente, que realmente não vai dar para cobrir tudo, mas, inclusive, pesquisas científicas, que eles não influenciavam diretamente, porque senão eles estariam de mão beijada para o homem daquele momento a desenvolver qualquer coisa que eles já conheciam, já sabiam, mas eles no momento certo, eles intuíam ou inspiravam os homens na Terra para um determinado desenvolvimento necessário, ou algo que o homem já estava começando a desenvolver, senão, nós estaríamos lá nas cavernas ainda, também, e também como é que a gente explicaria a evolução de um pobre homem que nós somos um dia lá na caverna até chegar até onde a gente está aqui, se não tivesse tido esse intercâmbio. Vamos, e ver mais. Ok, só para ver se eu não esqueci de nada. nada disso aconteceria se a perversão de Deus, como eu falei, sobre a evocação dos espíritos, ok, basicamente é isso. E aí eu vou finalizar aqui com algumas comunicações, como eu falei, ele classificou em espíritos felizes, espíritos em uma condição média, espíritos sofredores, suicidas, e tem mais duas classificações aqui, mas eu só vou dar alguns exemplos, esses são os 66 casos que estão aqui no céu e inferno. Existem muitos outros livros, muito depois de Kardec, que trazem muitas outras comunicações feitas que a gente pode também se utilizar para aprender. Mas eu vou citar só algumas bem rapidinho aqui. Espíritos felizes, ele menciona, é o primeiro que ele menciona, Sr. Samson, que era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que morreu no dia 21 de abril de 1862. Depois de um ano de cruéis sofrimentos, prevendo seu fim, ele dirigira ao presidente da sociedade uma carta. Então ele sabia que ele ia morrer, ele estava doente, e aí ele escreveu uma carta, e nessa carta ele pediu para os membros da Sociedade Espírita daquela época, que assim que ele desencarnasse, que eles tentassem se comunicar com ele, porque ele queria ajudar de alguma forma após o desencarno. E eles conseguiam se comunicar com ele, e nessa comunicação ele foi classificado como Espírito Feliz, na classificação de Espíritos Felizes. Ele explicou como foi o desencarno dele, como ele foi recebido, se não me engano, ele foi recebido pelo pai e pela mãe, e que ele estava se sentindo bem, ele citou a passagem como uma coisa diferente, óbvio que não é assim tão simples, ele ficou um pouco, algumas horas, ele cita algumas horas, que ele ficou desnorteado, só que a gente está falando de uma pessoa que acreditava naquilo, tinha um entendimento, e ele fez questão de descrever. Então, ele foi colocado como Espírito Feliz, ele explicou que ele continuava no trabalho dele, que ele continuaria ajudando de lá, que ele estava bem, que ele teve, e aí ele descreveu, inclusive, coisas que aconteceram logo depois, que ele já estava morto, e ele descreveu essa rápida passagem com alguns fatos que aconteceram e foram comprovados. Isso, eu só estou citando uma coisa lá de 1865, mas existem milhões de exemplos desse aqui, parecidos. Aí depois ele fala dos Espíritos em condição média, é um morto em 1840, que foi evocado nessa mesma época, em 1862. E segundo a vida desse homem, ele era honesto, era um cara bom, fazia coisas boas, era honesto, mas ele já foi classificado em Espíritos em condição média. E aí nesse diálogo, estava a neta dele e ela pergunta, me dá alguns detalhes sobre como que é, fala, ele fala, estou espiando minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande, ele leva em conta as circunstâncias, circunstâncias, sofro, não como poderia se entender, mas de arrependimento por não ter empregado bem meu tempo na Terra. Então, ele era uma pessoa boa, não tinha nada, não estava em fé nenhum lá, pelo contrário, mas ele tinha na consciência dele alguns arrependimentos. Então, aquele momento dele, ele estava vivendo aquele desenvolvimento, aquele momento que ele se comunicou. Isso foi em 1840 quando ele desencarnou, em 1862 quando ele se comunicou. Com certeza, depois, ele deve ter tido outras evoluções, ele se desenvolveu de outra forma e aprendeu de outra forma também a como continuar. Mas é legal, porque a gente vê, então, esse é o céu, esse é o inferno que a gente acredita, esse é o inferno, esse é o céu que a gente vai passar dentro daquilo que a gente aprendeu da doutrina espírita. Vou falar de um último caso aqui para a gente encerrar, que eu já passei meu tempo, de espíritos sofredores. Nesse caso aqui, ele fala exatamente de um mau espírito que ele estava exercendo a sua raiva. Ele não sofre, ele só sofre naqueles momentos em que o mal está agindo na mente dele, que ele está passando por raiva. Então, ele se sentia, naquele momento, ele teve um desencarne muito específico e ele sofria com aquele problema que ele tinha na mente dele, ou seja, a consciência dele. Era a consciência que fazia ele se sentir naquele momento infernal dele. Tudo bem? E aí tem um outro exemplo de suicidas que são vários também, o arrependimento, a questão, eles ficam por muito tempo numa situação sem conseguir entender, muitas vezes não compreendem, mesmo porque fizeram, às vezes foi a ação por impulso, tem várias situações, mas eu acho interessante que todos possam ler esse livro, tem muita coisa interessante, obviamente, depois desse aqui tem muitas outras comunicações, André Luiz falava, André Luiz, para quem leu a primeira obra de André Luiz, Nosso Lar, explica exatamente isso, a passagem dele, como foi, e ele não era uma pessoa vista como uma pessoa má, pelo contrário, mas ele tinha as próprias cobranças, a própria consciência cobrando ele. Tudo bem? Alguma pergunta? Uma dúvida? eu queria falar uma coisa que foi interessante, pegar o gancho que você falou, recentemente, a minha filha Antonella que vem aqui, eu até comentei com o Rodrigo, ela me disse que ela tem uma menina que visita ela há quatro anos, ela me deu muitos detalhes, foi uma conversa por acaso, comecei a contar uma historinha para ela, e eu estava falando sobre amigos imaginários, e eu peguei, filha, você tem amigo imaginário? Bom, você perguntou, então eu não vou falar. E ela contou tanto detalhe para essa menina, quatro anos, desde quando ela começou, são visitas esporádicas, não é sempre que está junto, mas ela vem aqui também. E eu falei assim, mas como que ela vem, quando que ela vem, a gente está sempre no intervalo, então eu tenho que me esconder atrás de árvore, porque eu converso com ela para ninguém ver que eu estou falando sozinha, porque ninguém sabe, ninguém vê ela, só eu que vejo. Olha só, foi muito incrível ela me falando. E ela nunca tinha falado isso para mim. Ela falou assim, ela sempre me dá força, ela me entende, ela me ajuda nos meus problemas. Aí eu falei, mas que problema que você tem? Ah, não, mas meus problemas de matemática, de ciência, médico. Aí eu falei assim, mas ela resolve para você, ela não, e ela fica me encorajando, ela fica do meu lado me encorajando, me dando coragem de fazer o que eu tenho que fazer. Eu achei tão fofo o jeito que ela falou, e foi mais ou menos o que você falou, elas estão me encorajando, mas não estão fazendo pela gente, ou, né? Isso pode ser o mentor dela, um trabalho individual, pode ser daquilo do muito sonho, da guarda, pode ser realmente alguém que... O nome falou que ela é da Alemanha, a vó chamou Elisabeth, descreveu Elisabeth, até achei que fosse minha tia, né? Porque minha tia chamava Elisabeth, já desencarnou mais tempo, mas não é ela, é outra. E a minha avó, depois que eu acordei para minha mãe essa história, a minha avó contou para minha mãe muitos anos atrás que ela tinha a Elisabeth, que visitava ela, e por isso que minha tia chamava Elisabeth. Não, no caso dessa, a minha, descrição igualzinha, gente. Vai saber o que está por trás, a gente não sabe a história. Eu fiquei conversando com ela, mas ela não apareceu ainda de novo, porque eu falei pronto nela, pergunta para ela por que que ela vem, né? Vamos tentar entender, ajudar, ver se ela precisa de ajuda ou não, mas eu realmente, muito interessante. Obrigado por ter compartilhado. Alguma outra dúvida, pergunta? Não? Ok. Então vamos encerrando. Nos agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, apoiando também os médios que vão sair daqui para o trabalho. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos que foram passados por Kardec, pelos espíritos amigos. Agradecendo pelo dia de hoje. E vamos mantendo, então, a nossa sala aqui com a vibração atual para que nós possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Que assim seja. Obrigado por sermos. Obrigado por sermos. Obrigado por sermos. Obrigado por sermos.